E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Sou professor Robertinho, de Rap Nós da União Brasil, em parceria com a Secretaria da Educação de São José do Rio Preto Disponibilizando mais uma videoaula para vocês Fiquem em casa, mas não fiquem sem fazer nada Certo? Tem que se ocupar com coisas boas A gente se torna aquilo que a gente se alimenta Certo? Isso também vai para o lado do nosso interior Não falo só de comida não Do nosso interior Então assistir coisas boas, escutar coisas boas Ler coisas boas, beleza? Brincar com brincadeiras sadias É isso Bom, hoje eu vim trazer um conteúdo aqui para vocês Que é extremamente importante, tá? Ao meu modo de ver Para cantar o rap, assim Principalmente ao vivo, né? Eu uso, nós usamos isso também Na gravação no estúdio Quando vamos gravar as músicas Mas, principalmente no ao vivo Que dá muito impacto, né? Porque se chama Chamado as dobras Os reforços Das palavras Então De tudo aquilo que a gente já veio aprendendo Sempre vai dando uma revisada Assistindo os vídeos São várias informações E eu sei que Se vocês não anotarem Ou o familiar de vocês ajudarem a anotar Às vezes não conseguem lembrar de tudo Beleza? O que que acontece? É De todas as músicas que eu já demonstrei Teve uma aqui que eu cantei Que se chama Eu Acredito Que é uma música aqui Que eu fiz com os meninos aqui do bairro Do meu grupo Então eu vou usar ela, né? De exemplo E eu vou mostrar na prática O que é esse reforço, né? Essas dobras Nas palavras Isso dá um impacto bacana Na hora dos shows Das apresentações E também no estúdio Nós usamos Tem gente que não Que grava sem dobra Mas eu particularmente Gosto muito, assim O pessoal se emociona E impacta Firmeza? Bom A música que se chama Eu Acredito Então eu vou soltar a música Os meninos vão estar cantando E vocês vão ver Que eu vou reforçar Algumas palavras E lógico Aí a gente tem que ter essa noção Qual palavra reforçar? Aquelas palavras De final de frase Ou aquelas palavras No meio da frase Que dá impacto Ok? Eu vou lá Eu acredito Eles vão cantando E eu vou só reforçar E você Nós estamos A gente Estamos juntos Fazendo rap Do povo não acredita Vamos aí Fazer aquele som Descer na rua Desde o parque Da que dando a linha Aprender o hip hop Com muita alegria Pô chega de tristeza Na caminhada Uma nova esperança Pra toda molecada Se quiser Só chegar Mas chega pra somar Os meninos do rap Tem muita história pra contar Escuta aí Tenho família Acredito no meu senhor Por isso eu me orgulho Me orgulho Da minha cor Sempre amei Ela voltou no meu coração Deus viu o coração E você vê o que? Tem de parceiros Amigos se mansa Tenho amigo loiro E também africano Quando soledade Digo mais Escuta isso Eu canto esse rap Pra dizer não Há racismo Eu acredito Que dia será espiral Entenderam? Perceberam? O impacto que dá Isso é muito importante Assim ao meu modo de ver No rap Ok? Tanto pra gravar as músicas Tanto no ao vivo Certo? Eu vou demonstrar Na parte 2 Uma outra forma De fazer Um reforço Ok? Uma dobra Fica todo mundo com Deus Vão anotando Tudo Faz uma lista De tudo aquilo Os vídeos estão salvos Aí na internet E vem retomando Qualquer dúvida Manda nos comentários Certo? Organização da sociedade Civil Qual é o nome? Diz União Brasil Trazendo informação Fazendo revolução Juntamente com A Secretaria da Educação Tchau 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 Obrigado.